Então vamos já começar falando sobre os dados apresentados hoje cedo, sobre a produção e venda de veículos, né? Queria saber como que está a sua avaliação sobre esses dados, Luiz Carlos. Na visão da Anfávia, esses dados foram bons, esses dados acabaram não sendo tão satisfatórios. Como que você avalia esses dados? Considerando a dificuldade na oferta de insumos, na questão da logística global, nossa indústria é uma indústria que participa da cadeia global de produção, muito material importado, etc. E, em especial, as dificuldades com os semicondutores que pegou o nosso setor na veia, a gente pode considerar como aceitável esse crescimento. Então, no mercado interno, nós fechamos um emplacamento de 2.120.000 unidades no Brasil, isso significa 3% de crescimento. A gente estima que a gente perdeu, em produção, cerca de 300.000 unidades por conta da falta de semicondutores, e por isso a nossa produção ficou em 2.248.000 unidades, o total de produção está incluindo autoveículos, aí incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, isso significa um crescimento de 11,6. E nas exportações também, ficamos com 376.000 unidades exportadas, os principais mercados da América Latina, Argentina, Peru, Chile, Colônia, México, isso significa um crescimento em relação ao ano 2020, foi o ano da pandemia, o principal ano da pandemia, é um crescimento de 16%. Vamos dizer assim, a gente estava até com risco de ter até uma queda, mas, infelizmente, aí no final do ano, a gente conseguiu agilizar o processo de importação, trouxemos peças com frete aéreo, fizemos uma ação especial nas áreas de logística, junto aos nossos fornecedores, aqui no Brasil, lá fora, junto às nossas matrizes, a gente conseguiu, considerando todo o cenário da pandemia, terminar um ano de forma positiva. Menor do que a gente gostaria, sem dúvida. A gente já vendeu no Brasil, só para te dar uma dimensão, 3,8 milhões de veículos, e esse ano fechamos com 2.120.000 unidades.